Na BR-116 em Caratinga, um homem de 34 anos e uma mulher de 38 ficaram feridos depois de sofrer uma queda de motocicleta. O Corpo de Bombeiros e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, eles compareceram no local para prestar o socorro aos feridos. O sargento Luiz Silvestre participou do atendimento às vítimas e vai contar detalhes aqui pra gente. A ligação entrou pra nós como colisão entre motocicletas e entrou ao mesmo tempo pro SAMU. Então nós viemos fazer o apoio ao atendimento do SAMU, então nós viemos com o salvamento e o SAMU veio com a ambulância. Aqui no local foi constatado que não era uma colisão entre motocicletas, era uma queda de motocicleta a qual tinha dois ocupantes. Aí o bombeiro militar apoiou o SAMU no atendimento primário das vítimas, aí após colocar dentro da ambulância do SAMU, ficou por conta da equipe do SAMU fazer o resto do monitoramento e condução das vítimas. Fizemos também o acionamento da PRF, os trabalhos de praxe, visto que foi na BR-116. E agora estamos só aguardando aqui verificar se tem mais algum dado pra qualificar e retornar. Ainda falando sobre o acidente na BR-116 em Caratinga, a Polícia Rodoviária Federal também compareceu ao local e constatou que o condutor pilotava a moto sob o efeito de álcool. A gente vai ouvir o inspetor Luiz Tarcísio que falou sobre isso. O que nós apuramos foi que o condutor estava sob o efeito de álcool. Nós fizemos o teste do bafômetro com ele e deu 0,65. A tolerância seria, a tolerância é 0, mas nesse caso ele estava bem acima, 0,65. Caracteriza crime de trânsito. Então a gente vai fazer uma ocorrência e encaminhar para a delegacia. E ele mesmo confessou que fez uso de bebida alcoólica e que foi tão interessante. Nós fomos perguntar para ele, eu não gosto de beber e andar de moto. Então, infelizmente, parece que, conversando com os bombeiros, o casal informou que parece que houve uma briga familiar. E aí eles saíram para a pista aqui, um pouco parece transtornado, e fizeram uso de bebida alcoólica. Saiu com a cabeça cheia, né? Cheia, aí a tragédia não acerta, né? Não acerta. Nossa, Deus.